aí ó então aqui tá entrada do jogo da versão standalone aqui ele tem um errinho aqui ainda que ele vem para essa página mas é só uma questão de gestão ali do callback dele estamos aqui de volta para a parte anterior você já vê que tá com crédito aqui né que eu posso jogar no Halloween aqui legal aí aqui não tem a questão da troca de jogo e tal não tem nada disso aqui entendeu é só o mesmo jogo direciona o usuário cada vez para um para um RL cada RL vai ser vai ter uma propriedadezinha uma variação no RL que vai levar ele a diferentes jogos tá outra coisa que eu vou fazer aqui é colocar informações dos jogos aqui embaixo aqui em cima o jogo vai ficar talvez ficar um pouco maior aqui na tela e e aqui embaixo mais informações sobre o jogo vou colocar coisas para cima aqui para não ter que